Música Pessoal, eu estou aqui no bairro Campos Elísio, mais precisamente na Alameda Glete, vocês estão vendo aí E eu vim aqui fazer uma compra para uma obra que a gente iniciou essa semana E eu achei interessante fazer uma pesquisa de preços aqui Para você que acompanha o meu canal que está fora de São Paulo A Alameda Glete tem uma particularidade 90% das lojas que estão localizadas aqui, estão instaladas aqui Vendem equipamentos para refrigeração, maquinários, ferramentas, materiais E eu vou fazer uma pesquisa de preços para estar apostando aí para vocês Dos principais produtos que a gente utiliza no dia a dia Que é tubo de cobre, os principais gases, o R410A, o R22 E também o fluido de limpeza, cabo PP, tá certo? E antes de eu conhecer essa região, essa rua aqui Eu fazia compra na zona leste de São Paulo Ou então na região do ABC E depois que eu passei a fazer compra aqui Eu consegui ter uma economia de até 30% na compra dos materiais Só para vocês terem uma ideia O tubo de cobre lá na minha região está custando R$ 54,00 o quilo Aqui na Alameda Glete você consegue por R$ 35,90 Para quem utiliza 100 a 150 quilos de tubo de cobre por mês É uma economia boa Então vou estar fazendo aí essa pesquisa Vou estar selecionando umas três lojas Das melhores e maiores que tem aqui nessa região E só para vocês saberem também Os principais sites que vendem esse tipo de produto na internet Tem loja aqui nessa rua Como por exemplo Eu estou aqui bem em frente a uma Só para vocês verem aqui A Frigelar Está vendo? A STR ar-condicionado A Zeon E muitas outras Vou fazer um tour rápido pela rua Para vocês terem uma ideia Do potencial desse comércio aqui nessa região Beleza? A Alameda Glete fica localizada no bairro Campos Elíseos Na região central de São Paulo E é nessa região que se concentra a maior parte das lojas Especializada em venda de equipamentos, materiais Ferramentas para climatização, refrigeração Tanto comercial, residencial ou industrial Ela fica localizada entre o metrô Santa Cecília E o metrô Marechal Deodoro A estação do metrô Santa Cecília E a estação do metrô Marechal Deodoro E ela começa aqui no viaduto Aqui no elevado Presidente João Goulart Onde que, essa área aqui Onde que tem mais as lojas Até a Avenida Rio Branco Então todas essas ruas aqui Ao entorno da Alameda Glete Tem lojas especializadas Em equipamentos para refrigeração Ar-condicionado Então se você é de fora de São Paulo De repente está fazendo obras aqui na região Ou até mesmo daqui de São Paulo Mas não conhece Aí você fica sabendo como vocês podem ver As principais lojas como a Frio Peças A Distribuidoras aqui da Electrolux A Planeta Frio Essa Mix Peça E várias outras lojas aqui A Zeon Tudo isso aqui são lojas especializadas Em equipamentos para refrigeração e climatização Beleza? Beleza? Olha pessoal, eu estou aqui em frente ao 926 Já é uma das lojas Só para você ter ideia aqui Olha esse maquinário aqui Essa rua Ela não é muito extensa Ela tem mais ou menos 800 metros Umas nove quadras E praticamente umas Praticamente umas seis ou sete quadras É só esse tipo de comércio Por exemplo Por exemplo Aqui é a frigelar Vamos mais para frente Essa loja aqui Ela tem uma variedade de peças Para fogão Geladeira, freezer E vai indo Isso aqui que vocês estão vendo São lojas Especializadas em equipamentos Maquinário para refrigeração Para máquinas de lavar também Tudo isso daí até onde a vista alcança São tudo lojas especializadas em materiais para refrigeração e ar-condicionado Mas aí eu acho que o suporte não vai dar lá É, aí na companhia Aí na companhia Só para que a varela amanhã Isso aqui é a frigelar Muito conhecida também Tem até comercial na TV Câmera frigorífica, portas Essa aqui é especializada em equipamentos usados Essa aqui é a Cairo Frio É uma das melhores também Tem bastante variedade Vou começar a fazer a minha cotação de preço por ela Tchau Tchau Agora você tira o pedido no meu CPF É 5,67 Essa rua aqui é a rua Barão de Campinas Ela é mais especializada em peças para máquinas de lavar, micro-ondas Está vendo? Fica através da Alameda Glete também 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 Atenção da Alameda Glete também time para a Alameda Glete também Fica através da Alameda Glete também O que está acontecendo? Pode sim, por gentileza. Pode sim, por gentileza.